Música Saudai o nome de Jesus Ó anjos, vos prostrar O Filho do Glorioso Deus Com glória, coroa O Filho do Glorioso Deus Com glória, coroa Ó escolhida geração Do bom eterno Pai O grande autor da salvação Com glória, coroa O grande autor da salvação Com glória, coroa Ó perdoados por Jesus Alegres adorar O Deus de paz O Deus de luz Com glória, coroa O Deus de paz O Deus de luz Com glória, coroa E ó raças, tribos e nações Ao Rei divino honrar A quem quebrou os visgrilhões Com glória, coroa A quem quebrou os visgrilhões Com glória, coroa A quem quebrou os visgrilhões A quem quebrou os visgrilhões A quem quebrou os visgrilhões Com glória, coroa A quem quebrou os visgrilhões Com glória, coroa